Bom, para baixar esses arquivos aqui tem duas formas, ou você clica nele aqui, você vem aqui em arquivo, fazer um download como, daí você pode fazer um download PDF, PowerPoint ou texto. Outra forma é você fazer uma copy, um backup de tudo isso, então você vai vir aqui, selecionar todos, aí você vem em mais ações, exportar, e daí você escolhe aqui a forma como você quer exportar tudo, vai fazer um download, e daí ele vai gerar um arquivo, aqui ele está calculando o tempo. Então aqui ele terminou a compactação, compactação concluída, basta você clicar aqui que ele vai dar um download e você guarda no teu computador aí, o backup ou como você quiser. É uma função importante aí para quem gosta de ter uma cópia de tudo no computador. Nunca tive problema com arquivo em nuvem, mas quem quer uma segurança maior aí, pode usar essa ferramenta.